Ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassana Se eu perder esse trem Que sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã E além disso mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra morar Quais, 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 quais Faz carigudum, faz carigudum, faz carigudum Não posso ficar Querem saber quem eu sou? Querem saber quem eu sou? Querem saber quem eu sou? Eu vou cantar, eu vou cantar Quando nós começamos, em 1943, inclusive nesta emissora, por coincidência, na Rádio Bandeirantes, no tempo da Libra e do Badaró, o conjunto se chamava Grupo do Luar. E naquela ocasião, Vicente de Polácio era da Rádio Bandeirantes também. Então ele achou que o grupo, o negócio do jogo do bicho e tal, lembrava muito o grupo, centenas, milhares. Então ele achou de fazer um concurso e para os ouvintes escreverem, dando sugestões para nomes. Dentro deles, veio um Demônios da Garoa e foi batizado ao conjunto com o Demônios da Garoa. O pai do meu pai, ele tinha uma pequena indústria de calçado e nas horas vagas ele tocava bateria. E o meu pai, o meu pai acompanhava, o meu pai tinha 8, 9 anos, o meu avô levava o meu pai nos bailes para quando o meu avô quisesse dar uma dançadinha com a minha avó, o meu pai sentava na bateria e tocava a bateria no lugar do meu avô. Aí de repente ele se reuniu com o pessoal do Belém, o pessoal do Cambuci, o pessoal da Moca e começou aquela coisa como começa qualquer grupo musical. Começa lá sentado num boteco, sentado no quintal da casa de um, cantando uma música, cantando outra, de repente aquilo vai tomando forma. No tempo que eles começaram, era muito difícil uma gravação. E o maior sonho que eles tinham era gravar um disco, né? E aí tinham várias fábricas que gravavam e até eles batalharam muito até chegar lá. Um grupo importante, famoso, que gravou quase todos os gêneros musicais. Uma curiosidade, em 1949, quando o grupo entra no estúdio pela primeira vez para gravar uma canção, essa canção não era uma canção, era uma toada, era uma coisa nordestina, né? Pouco depois, já em 1953, o grupo Demônios da Garoa termina participando da trilha sonora do filme O Cangaceiro, do Lima Barreto, com Mulher Rendeira. Eu tinha um trio vocal e eu era o cantor do trio. E o Paulinho, que era do conjunto, foi fazer medicina, ele foi fazer medicina em Curitiba. Então ele falou para o Arnaldo, olha, tem o Canhotinho, amigo meu, que canta e toca. E eu estava na Record, então o Arnaldo, um belo dia, foi me procurar lá. Eu, a princípio, não vai dar para ir porque eu tenho um contrato aqui, né? Depois, tinha uma viagem para o Uruguai, a gente tinha 22 anos, né? Louco para viajar, então eu cheguei para o diretor da Record, pedi rescisão, né? Falei, deixa eu sair e tal, deixa eu, que eu quero entrar nos Demônios da Garoa. Então, foi aí que eu entrei, foi em 1962. Eu sou a lâmpida e as mulheres, é as mariposas, que ficam dando porte e porta de mim. Todas as noites, só para me beijar, canas com cascas, cascas, cascas. O Arnaldo, infelizmente, ficou doente, teve problema. E o Canhotinho, que é um dos elementos do grupo, já me conhecia há muito tempo, da época da Record, na década de 60. Então ele lembrou de mim, ele demonstrou que é um grande amigo. E eu, por intermédio dele, fui ao escritório do Demônios, fizemos lá um ensaio e tal, e deu tudo certo. E eu fiquei no grupo. Isso aí foi um namoro que já há mais de 10 anos, né? O Odilon sempre me ligava, olha, uma hora dessa eu queria que você viesse para cá, fazer parte do conjunto, que você tem todo o perfil do conjunto. Então aí chega uma hora que aconteceu, né? Em 2005, saiu um integrante do Demônios da Garoa. Aí eu tive a oportunidade de entrar e estou aí até hoje, feliz da vida. No um dado domingo, o Donirão me pediu um cartão. Você tem um cartão? Você tem um cartão aí? Para me dar? Eu tirei o cartão no bolso e falei para ele e falei assim, eu não tenho para te dar. Muito bem. Leu. Ernesto. Eu falei, Donirão, eu sou Ernesto. Não sou Ernesto. Não sou Ernesto. Você é Ernesto. E teu nome dá samba. Vou te fazer um samba. Você a duvida? Nós voltemos uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais. Outro dia encontremos o carnesto que pediu desculpa, mas nós não aceitamos. Passaram-se 17 anos, minha filha. E o samba não aparecia. Em dado momento, eu ouvi o locutor da Bandeirantes, Demônios da Garoa, com o samba do Ernesto. E cantaram o samba, né? O Ernesto nos convidou para o samba. Ele mora no Brasil. Eu falei para a minha patroa, Alice, essa peteca é minha. Ela disse, que peteca é Ernesto? Eu falei, essa peteca é o samba do Ernesto. Olha aí, o Donirão fez o samba para mim. O Ernesto nos convidou para o samba e ele mora, mas nós não encontremos ninguém. Nós orteimos uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais. Não dei mancada nenhuma. Eu disse para o Donirão. Eu falei, Donirão, você me apontou uma treta aí que não está dando certo. Todo mundo me parou aí. Eu não dei mancada nenhuma, nem te convidei para você vir em casa. Eu falei, Ernesto, segura esta. Se não tinha mancada, não tinha samba. Saudosa maloca, maloca querida, vim, 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 nós passemos de as felizes de nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida, vim, 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 nós passemos de as felizes. Então eu me lembro que eu era criança e eu chorava ouvindo Saudosa Maloca, que eu achava uma das coisas mais lindas do mundo era essa música, entendeu? Tanto que eu já, cantora, já famosa e fiz aquele disco Bete Carvalho canta o samba de São Paulo, eu fiz questão absoluta e não poderia deixar de gravar Saudosa Maloca porque é um marco na história do samba paulista e na história da vida dos demônios da garoa e na história do Admirão. E na minha história de criança. Saudosa Maloca, Maloca querida Sinto onde nós passemos dias felizes de nossa vida Saudosa Maloca, Maloca querida Sinto onde nós passemos dias felizes de nossa vida E o meu pai, ele gostava do histórico do Saudosa Maloca De repente ele começou a cantar Tinha um componente do Demônios da Garoa que trabalhava numa boate E uma noite o meu pai foi lá e de repente deu uma canja lá cantando Saudosa Maloca Foi onde ele criou os Cans 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 Culães, os Din Din Donde Nada disso existia na música A partir daí que foi feito Saudosa Maloca Começou a cantar na Rádio Nacional, no programa do Manuel da Nóbrega Não tinha disco e a música estava estourada no país inteiro Daí em diante tudo o que o Admirão fez Ele entregou para o Demônios da Garoa Que o Demônios achava que era bom para gravar Que poderia vir a ser sucesso O Demônios pegou O Admirão sempre trazia as músicas para eles Aí eles ensaiavam, faziam arranjos Faziam umas coisas que fossem necessárias Mas assim, de compor juntos Progrésio, progrésio Nós sempre escutamos falar Que o progrésio vem do trabalho Então amanhã cedo nós vamos trabalhar Se Deus quiser Para mim deu uma emoção muito grande Foi quando o Demônios da Garoa foi homenageado Pela escola de samba Rosas de Ouro Em 1998 Então é uma emoção, uma coisa indescritível Porque você enfrentar o público Nós estamos acostumados Agora, você ser homenageado daquela forma Então é uma coisa que realmente dá para treinar E tivemos a felicidade A Rosa de Ouro nos entregou o enredo Demônios da Garoa O samba da garoa E nós nos reunimos lá no Larguinho do Jassanã Num barzinho E ali começou a sair as primeiras frases Melódicas A primeira poesia Assim começou a nascer o samba da garoa Nós queríamos manter a originalidade Dos demônios da garoa, né? Nós começamos pensando no cavaquinho Que forma o grupo, né? Cavaquinho, violão Então eles choram, cavaquinhos, violões Nós pensamos nisso E a maneira gaiata deles falarem, né? É, deles cantarem Cascunduns, Cans 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 Nós vai, nós fica Nós queríamos ser o mais original possível Na composição desse samba em homenagem a eles, né? Cascunduns, Cans 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 Quando sai um elemento A gente encontra outro elemento Que cante, que toque E que seja vocalista Quando é uma coisa, não é outra Então é muito difícil você encontrar um elemento Com essas três virtudes, né? Eu disse pra vocês Foi o meu primeiro instrumento Eu entrei no Demônios da Garoa Na Bienal do Samba em 68 Entrei, fiquei dois anos Aí nos anos 80 O Arnaldo precisou fazer uma Uma primeira intervenção cirúrgica E tinha que se afastar por um tempo E o Cláudio também estava saindo Acho que em 81 Me convocaram Porque eu sabia todo o repertório Cantava, tocava E aí eu voltei novamente pro conjunto Fiquei mais uma temporada Você não percebe que está faltando alguém ali Parece que você está ouvindo Os mesmos sons de vozes O meu marido com o meu filho E os meus netos Eles eram muito apegados Eu costumava dizer que o meu filho Era a muleta do meu marido Onde meu marido fosse O meu filho estava junto Então ele tinha mais liberdade Assim, junto com o pai Agora o Ricardo Acompanhou os Demônios da Garoa Desde pequenininho E ele queria cantar Até que chegou o momento dele E ele conseguiu O pessoal fala que Eu nasci em berço de Demônios da Garoa No berçário Em vez de eu chorar Eu já mandei um quase, quase, quase E sempre acompanhei os ensaios No grupo Mesmo não integrante ainda Tocava um pandeirinho Ia fazer um barulhinho E tal E aí quando eu tinha 7 pra 8 anos Eu aprendi a tocar pandeiro Com meu avô E com meu pai mesmo E foi quando eles Se atreveram A falar Não, agora que você aprendeu Nós vamos fazer uma parte instrumental E você vai entrar pra solar E aí foi onde eu comecei Dali em diante Eu comecei a estudar E após o falecimento do meu avô Infelizmente, assim Profissionalmente Eu não tive esse privilégio Esse sonho de trabalhar Ao lado do meu avô Aí foi quando surgiu O convite deles Pra mim ser músico de apoio Porque eu estudava a percussão E eu fui Porque o grupo até então Era só o regional Não tinha a banda E eu fui como um instrumentista E fui fazendo a percussão E daquele dia em diante Eu tô aí até hoje Vim crescendo De músico Passei pra integrante Passei a cantar E hoje eu venho Compondo a linha de frente também Com muito orgulho E espero estar correspondendo aí E pra fechar essa festa Com chave de ouro Tá faltando um samba, não tá? Quem sabe me dizer qual é? Vocês vão cantar com a gente? O sucesso do grupo, né? Nas apresentações O que nós fizemos Viajamos internacionalmente falando Estivemos em Angola Foi um sucesso tremendo E outras apresentações também No Vale do Anhangabaú Pra um milhão de pessoas Esse show se marcaram Isso pra nós Isso é uma grande vitória Quando fizemos uma apresentação No Teatro Municipal E que também foi um sucesso tremendo E o Demônios É um sucesso assim, né? É do povo, né? Ele não tá na mídia assim, digamos Não toca toda hora Mas é um conjunto Que tá no coração do povo, né? Os fãs Só amanhã De manhã Só vocês Calma na mão E além de mim O que é que tem? Tem outras coisas Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Só o filho O meu Tem o filho A casa outra coisa Em 1993 O Demônios da Garoa Nas suas comemorações Aí dos 50 anos de carreira Fazendo um show Numa escola no Morumbi Foi sugerido ao grupo Que a gente preparasse Uma documentação Pra mandar pros órgãos competentes E que quem sabe O Demônios da Garoa Pudesse vir a ser aí Patrimônio histórico Patrimônio imaterial Da humanidade E a gente aceitou a ideia E mandamos aí Uma documentação Pra editora E de repente O Demônios da Garoa Se viu incluído No livro dos recordes O Guinness Book Em 1994 Como o grupo vocal Mais antigo Do território brasileiro Da Sul América Em atividade E pra nós Um orgulho muito grande Podermos estar aí Levando essa bandeira Da música popular brasileira Sermos o grupo aí Considerados aí A cara de São Paulo São Paulo A nossa cara A nossa terra E estamos aí E estamos aí Levando a nossa bandeira Esperamos aí Por muitos e muitos anos Eles foram Eles foram Talvez um dos primeiros conjuntos A fazerem sucesso No Brasil inteiro Vindos de São Paulo Cantando um samba Diferente do samba carioca Um samba Basicamente Do Adoniram Barbosa E do Paulo Vanzolini Eles deram um sotaque Foram eles que criaram Esse sotaque Caipira Esse sotaque Italianado Eu não sei bem Explicar esse sotaque Que eles cantam Porque a música Inicialmente Não foi feita assim Adoniram não fez Com aqueles erros De português E os Demônios da Garoa Criaram isso E foi um marcante Pela personalidade Do som deles Da maneira De fazer samba Com um sotaque Paulistano E ao mesmo tempo Muito original E tudo isso Eu acho que acabou Sendo uma marca Registrada De algo que Entendeu Faz parte da história Da música popular brasileira Os Demônios da Garoa Não existem Eles ficaram Para a história E amanhã Depois vão ter Que ir com os netos Deis Os filhos Deis Para continuar Um conjunto Isso tem que ser Isso é a família E um burro E um burro E a família Não vem e vai embora O jeito deles tocar A senhora Um negócio muito original Aquela originalidade Bem Você vê assim O jeito Você escuta Você sabe que é Demônios da Garoa Eles têm a ferventidade Adoniram foi o cara Que conseguiu acertar Todas as canções Todos os sambas Que ele fez Aquele roteiro de música Demônios da Garoa Manda em cima E é super bacana Demônios da Garoa Tem uma personalidade própria Que o artista É difícil de adquirir E essa personalidade Do Demônios da Garoa Dá uma certa Alegria para o paulista Para o paulistano De um modo geral Porque É uma identidade Conseguem Gravar música De boa qualidade Música com boas letras Músicas bem humoradas Então eu acho Que é isso Que a gente precisa São verdadeiros Desbravadores Da música brasileira Se eles Não tivessem feito Esse trabalho De abrir trincheiras De quebrar as barreiras Para que a gente Hoje pudesse chegar Muito do que eles Trabalharam De repente Poderia ter sido em vão Então o trabalho Que o Demônios da Garoa Representa O trabalho que eles fazem E o que eles representam Para a música brasileira É muito grande Eu acho Eu acho Eu tenho certeza Que eles mesmos Não tem a noção Do que é o trabalho deles Do quanto o trabalho deles Atingiu e atinge A Garoa É a autenticidade O mestre É um conjunto paulista Fora de sério É um gostinho De quero mais O Demônios da Garoa É nosso É nosso povo É pé no chão É raiz A alma do samba paulistano Geniais Eterno Certo É parceiro É um grupo Do mundo O que o meu pai Deixou para mim Eu Eu acho Que eu sou assim Foi a simplicidade Que eu tenho A educação Que eu tenho O O carinho A sabedoria De poder Tentar É Administrar Essa Grande paixão Que foi Da Manta Garoa Só amanhã De manhã Só você E além disso O que é que tem E outras coisas E minha mãe E a mãe Aonde você Abre Agora Eu gosto Assim Agora Eu não posso Ficar Não posso Ficar Nem mais um minuto Com você Sinto muito Amor O marido Com o meu filho E os meus netos Eles eram Muito apegados Eu costumava dizer Que o meu filho Era a muleta Do meu marido Onde meu marido Fosse O meu filho Estava junto Então ele Tinha mais Liberdade Assim Junto com o pai Agora o Ricardo Acompanhou Os demônios Da garoa Desde pequenininho E ele queria Cantar Até que chegou O momento dele E ele conseguiu O pessoal fala Que eu nasci Em berço De demônios Da garoa No berçário Em vez de eu chorar Eu já mandei Um quais, quais, quais E sempre acompanhei Os ensaios Do grupo Mesmo não Integrante ainda Tocava um pandeirinho Ia fazer um barulhinho E tal E aí Quando eu tinha Sete para oito anos Eu aprendi a tocar pandeiro Com meu avô Com meu pai Mesmo E foi quando Eles se atreveram A falar Agora que você aprendeu Nós vamos fazer Uma parte instrumental E você vai entrar Para solar Com E aí foi onde Eu comecei Dali em diante Eu comecei a estudar E após o falecimento Do meu avô Infelizmente Assim profissionalmente Eu não tive esse privilégio Esse sonho De trabalhar ao lado Do meu avô Aí foi quando Surgiu o convite deles Para mim Ser músico de apoio Porque eu estudava Percussão E eu fui Porque o grupo Até então Era só o regional Não tinha banda E eu fui Como um instrumentista E fui fazendo Percussão E daquele dia em diante Eu estou aí Até hoje Vim crescendo De músico Passei para integrante Passei a cantar E hoje eu venho Compondo a linha de frente Também com muito orgulho E espero estar correspondendo E para fechar essa festa Com chave de ouro Está faltando um samba Não está? Quem sabe me dizer qual é? Vocês vão cantar com a gente? Sucesso do grupo Nas apresentações O que nós fizemos Viajamos internacionalmente falando Estivemos em Angola Foi um sucesso tremendo E outras apresentações também No Vale do Anhangabaú Para um milhão de pessoas Esses shows se marcaram Para nós Essa é uma grande vitória Quando fizemos Uma apresentação No Teatro Municipal E que também foi Um sucesso tremendo E o Demônios É um sucesso assim Do povo Ele não está na mídia Assim, digamos Não toca toda hora Mas é um conjunto Que está no coração Do povo Os fãs Só vocês Palma da mão O que é que tem? Tem outras coisas Minha mãe não dorme Eu entrei no Demônios da Garoa Na Bienal do Samba Em 68 Entrei Fiquei dois anos Aí nos anos 80 O Arnaldo Precisou fazer Uma primeira intervenção cirúrgica E tinha que se afastar Por um tempo E o Cláudio Também estava saindo Acho que em 81 Me convocaram Porque eu sabia Todo o repertório Cantava Tocava E aí eu voltei Novamente Para o conjunto Fiquei mais uma temporada Você não percebe Que está faltando Alguém ali Parece Parece que você está ouvindo Os mesmos sons De vozes O marido com o meu filho E os meus netos Eles eram muito apegados Eu costumava dizer Que o meu filho Era a muleta do meu marido Onde meu marido fosse O meu filho estava junto Então ele Tinha mais liberdade Assim Junto com o pai Agora o Ricardo Acompanhou os Demônios da Garoa Desde pequenininho E ele queria cantar Até que chegou o momento dele E ele conseguiu O pessoal fala que Eu nasci em berço de Demônios da Garoa No berçário Em vez de eu chorar Eu já mandei um quase, quase, quase E sempre acompanhei os ensaios Do grupo Mesmo não integrante ainda Tocava um pandeirinho Ia fazer um barulhinho E tal E aí quando eu tinha 7 pra 8 anos Eu aprendi a tocar pandeiro Com meu avô E com meu pai mesmo E foi quando eles Se atreveram A falar Não, agora que você aprendeu Nós vamos fazer uma parte instrumental E você vai entrar pra solar Com, né E aí foi onde eu comecei Dali em diante Eu comecei a estudar E após o falecimento do meu avô Infelizmente, assim Profissionalmente Eu não tive esse privilégio Esse sonho de trabalhar Ao lado do meu avô Aí foi quando surgiu O convite deles Pra mim ser músico de apoio Porque eu estudava a percussão E eu fui Porque o grupo até então Era só o regional Não tinha a banda E eu fui como instrumentista E fui fazendo a percussão E daquele dia em diante Eu tô aí até hoje Vim crescendo De músico Passei pra integrante Passei a cantar E hoje eu venho Compondo a linha de frente também Com muito orgulho E espero estar correspondendo aí E pra fechar essa festa Com chave de ouro Tá faltando um samba Quem sabe me dizer qual é Vocês vão cantar com a gente Mas eu me conto por você Sinto muito a noite Mas não pode ser Música E fui fazendo a percussão E daquele dia em diante Eu tô aí até hoje Vim crescendo De músico Passei pra integrante Passei a cantar E hoje eu venho Compondo a linha de frente também Com muito orgulho E espero estar correspondendo aí E pra fechar essa festa Com chave de ouro Tá faltando um samba Não tá? Quem sabe me dizer qual é? Quem sabe me dizer qual é? Vocês vão cantar com a gente? Música Música O sucesso do grupo, né? Nas apresentações O que nós fizemos Viajamos internacionalmente falando Estivemos em Angola Foi um sucesso tremendo E outras apresentações também No Vale do Anhangabaú Pra um milhão de pessoas Esses shows se marcaram Pra nós é uma grande vitória Quando fizemos uma apresentação No Teatro Municipal E que também foi um sucesso tremendo E o Demônios é um sucesso assim, né? É do povo, né? Ele não tá na mídia assim, digamos Não toca toda hora Mas é um conjunto que tá no coração do povo, né? Os fãs Só amanhã de manhã Só vocês Palma da mão O que é que tem? Tem outras coisas Minha mãe não dorme Enquanto eu vou chegar Em 1993 O Demônios da Garoa Nas suas comemorações aí Dos 50 anos de carreira Fazendo um show numa escola no Morumbi Foi sugerido ao grupo Que a gente preparasse uma documentação Pra mandar pros órgãos competentes E que quem sabe O Demônios da Garoa Pudesse vir a ser aí Patrimônio histórico Patrimônio imaterial da humanidade E a gente aceitou a ideia E mandamos aí uma documentação Pra editora E de repente O Demônios da Garoa Se viu incluído No livro dos recordes O Guinness Book Em 1994 Como o grupo vocal Mais antigo Do território brasileiro Da Sul América Em atividade E pra nós Um orgulho muito grande Podermos estar aí Levando essa bandeira Da música popular brasileira Sermos o grupo aí Considerados aí A cara de São Paulo São Paulo é a nossa cara A nossa terra Né E estamos aí Levando a nossa bandeira Esperamos aí Por muitos e muitos anos Eles foram Talvez um dos primeiros conjuntos A fazerem sucesso E quem sabe O Demônios da Garoa Pudesse vir a ser aí Patrimônio histórico Patrimônio imaterial Da humanidade E a gente aceitou a ideia E mandamos aí Uma documentação Pra editora E de repente O Demônios da Garoa Se viu incluído No livro dos recordes O Guinness Book Em 1994 Como o grupo vocal Mais antigo Do território brasileiro Da Sul América Em atividade E pra nós Um orgulho muito grande Podermos estar aí Levando essa bandeira Da música popular brasileira Sermos o grupo aí Considerados aí A cara de São Paulo São Paulo é a nossa cara A nossa terra Né E estamos aí Levando a nossa bandeira Esperamos aí Por muitos e muitos anos Eles foram Talvez um dos primeiros conjuntos A fazerem sucesso No Brasil inteiro Vindos de São Paulo Cantando um samba Diferente do samba carioca Um samba Basicamente Do Adoniram Barbosa E do Paulo Vanzolini Eles deram um sotaque Foram eles que criaram Esse sotaque Caipira Esse sotaque Italianado Eu não sei bem Explicar esse sotaque Que eles cantam Porque a música Inicialmente Não foi feita assim Adoniram não fez Com aqueles erros De português E os nemonos da garoa Criaram isso E foi um marcante A personalidade Do som deles Da maneira De fazer samba Com um sotaque paulistano E ao mesmo tempo Muito original E tudo isso Eu acho que acabou Sendo uma marca Registrada De algo que Entendeu Faz parte da história Da música popular brasileira Os demônios da garoa Não existem Eles ficaram Para a história Que tiver E amanhã Depois vão ter Que ir com os netos Dele Os filhos dele Para continuar Em conjunto Isso tem que ser Isso é a família Embuta Embuta a família E vai embora O jeito dele De tocar A senhora Um negócio Muito original Aquela originalidade Bem Você vê O jeito Você escuta Você sabe Que é demônios da garoa Eles têm a ferventidade O Adoniram Foi o cara Que conseguiu Acertar todas as canções Todos os sambas Que ele fez Aquele roteiro De música Demônios da garoa Manda em cima E é super bacana Demônios da garoa Tem uma Personalidade própria Que o artista É difícil de adquirir E essa personalidade Do demônios da garoa Dá uma certa Alegria Para o paulista Para o paulistano De um modo geral Porque É um E o meu pai Ele gostava do histórico Do Saudosa Maloca De repente Ele começou a cantar Tinha um componente Do Demônios da garoa Que trabalhava numa boate E uma noite E uma noite O meu pai Foi lá E de repente Deu uma canja Lá cantando Saudosa Maloca Foi onde Ele criou Os Cans Cansculãs Os Dindindond Nada disso Existia na música Né A partir daí Que foi Foi feito Saudosa Maloca Começou a cantar Na Rádio Nacional No programa Do Manuel da Nóbrega Não tinha disco E a música Estava estourada No país inteiro Daí em diante Tudo Que o Adoniram Fez Ele entregou Para o Demônios da garoa Que o Demônios Achava que era bom Para gravar Que poderia Vir a ser sucesso O Demônios pegou O Adoniram Sempre trazia As músicas Para eles Aí eles Ensaiavam Faziam arranjos Faziam umas coisas Que fossem necessárias Mas assim De compor juntos O Pogrécio O Pogrécio Nós sempre escutamos O Pogrécio Vem do trabalho Então amanhã cedo Nós vai trabalhar Se Deus quiser Para mim Deu uma emoção Muito grande Foi quando O Demônios da garoa Foi homenageado Pela escola de samba Rosas de Ouro Em 1998 Então é uma É uma emoção Assim uma coisa Indescritível Né Porque O Você Enfrentar o público Nós estamos acostumados Agora Você ser homenageado Daquela forma Então é uma coisa Que realmente Dá para tremer Assim está certo Simbora Rosera Me leva Rosera Me leva O samba da garoa É uma distribuição Lá no céu Lá no céu Adorirá Ilumina E tivemos a felicidade A Rosas de Ouro Nos entregou O enredo Demônios da garoa O samba da garoa E nós nos reunimos Lá no Larguinho do Jassanã Né Num barzinho E ali começou a sair As primeiras frases Melódicas A primeira poesia Assim começou a nascer O samba da garoa Nós queríamos manter A originalidade Dos demônios da garoa Nós começamos pensando Cavaquinho O que forma o grupo Cavaquinho Viola Quando nós começamos Em 1943 Inclusive nesta emissora Por coincidência Na Rádio Bandeirantes No tempo da Líbia E do Badaró O conjunto se chamava Grupo do Luar E naquela ocasião Vicente de Polácio Era Rádio Bandeirantes também Então ele achou que Grupo Negócio do jogo Do bicho Lembrava muito Grupo Centenas Milhares Então ele Achou Fazer um concurso E para os ouvintes Escreverem Dando sugestões Para nomes Dentro deles Veio um Demônios da garoa E foi batizado O conjunto Com o Demônios da garoa O pai do meu pai Ele tinha Ele tinha uma pequena Indústria de calçado E nas horas vagas Ele Ele tocava a bateria E o meu pai O meu pai Acompanhava O meu pai tinha Oito, nove anos O meu avô Levava o meu pai Nos bairros Para quando O meu avô Quisesse dar Uma dançadinha Com a minha avó O meu pai Sentava na bateria E tocava a bateria No lugar do meu avô Aí de repente Ele se reuniu Com o pessoal do Belém O pessoal do Cambuci O pessoal da Moca E começou Aquela coisa Como começa Qualquer grupo Musical Começa lá Sentado num boteco Sentado no quintal Da casa de um Cantando uma música Cantando outra De repente Aquilo vai Tomando forma No tempo Que eles começaram Era muito difícil Uma gravação E o maior sonho Que eles tinham Era gravar Um disco E aí Tinha várias fábricas Que gravavam E até Eles batalharam Muito Até chegar lá Um grupo importante Famoso Que gravou Quase todos Os gêneros musicais Uma curiosidade Em 1949 Quando o grupo Entra no estúdio Pela primeira vez Para gravar Uma canção Essa canção Não era uma canção Era uma toada Era uma coisa nordestina Pouco depois Já em 1953 O grupo Demônios da Garoa Termina Participando Da trilha sonora Do filme O Cangaceiro Do Lima Barreto É com a Mulher Renda Eu tinha um trio vocal Eu era cantor do trio E o Paulinho Que era do conjunto Foi fazer medicina Ele foi fazer medicina Em Curitiba Então ele falou Para o Arnaldo Olha tem o Canhotinho Amigo meu Que canta e toca E eu estava na recorde Então o Arnaldo